Então, gente, nós temos a satisfação hoje de contarmos com o professor Vasco Guimarães, uma pessoa da minha estima, com a qual já tive a oportunidade de conversar bastante sobre este assunto e também sobre este assunto IVA, o IVA na Europa, na União Europeia, em que medida o IVA poderia ser aplicado no Brasil e sobre muitos outros assuntos. É um grande conhecedor, obviamente aqui presente, é um grande conhecedor da história da Europa, da história de Portugal, assunto também que me chama muito a atenção. Então, eu vou dar a palavra ao professor Raimundo Juliano, atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado, doutorado da Universidade Católica de Pernambuco. Professor Raimundo, um prazer tê-lo aqui. O senhor com a palavra. Muito obrigado, muito boa noite, professor Hélio, a todos os presentes. Não imagina a satisfação que eu venho agora de estar vendo e em breve ouvir o meu dileto amigo, o professor Vasco Guimarães. O professor Vasco não é apenas as menções que o professor Hélio Oren fez, o conhecimento da tributação portuguesa e europeia, mas ele conhece a do Brasil como pouca gente, como poucos brasileiros. Eu dou um testemunho. Lamento ter perdido ultimamente um contato mais próximo com o professor Vasco, mas quero realçar três momentos importantes. Primeiro, que o professor Vasco coordenou um projeto que treinou muita gente neste país no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil com a União Europeia. Então, ele já conhecia, um consultor de luxo que esse projeto teve. Circulou muito pelo Brasil e numa dessas circuladas, nós conseguimos, com a generosidade dele, eu estava na época na UFPE e também em Olinda, e ele participou de eventos tanto em Olinda quanto na Faculdade de Direito do Recife. E depois nos encontramos em Portugal e ainda há outro quarto momento, acho que o professor Vasco lembra, que nós estivemos num evento promovido pela Universidade de Castilha-la-Mancha, em Toledo, Madrid, num evento que reuniu, vou dizer, o creme de la creme da tributação europeia. É, lembro-me, que estavam lá o professor Casal Tanabaes, que estava também o professor Adriano de Pietro, entre outros, em cada país desse estava lá o professor Vasco. Se não me engano, o professor Vasco é doutor por Castilha-la-Mancha também, não é verdade? Verdade. É uma universidade que eu tenho um contato muito grande, pela honra que eu tenho de ser amigo do e-reitor, do professor, que foi meu tutor em Madrid, do professor Pedro também. Eu tenho um vínculo afetivo e acadêmico com a Castilha-la-Mancha, até porque já brasileiros do Recife, eu acho que já encaminhei três, já tivemos três doutores, professor Vasco, naquele programa, por fato de achar que é um programa importante e do acesso que eu tenho aos dirigentes e coordenadores desse programa. É uma honra enorme, professor, sinta-se abraçado por todos nós, e é um momento muito especial para todos, especialmente para mim, na sua presença. Quero reatar nossos contatos de novo, que eu perdi. E estava com uma viagem programada agora para janeiro, mas já certamente não farei, estaria a dar uma passada em Lisboa e estarei, se fechar o processo, seria na Universidade de Valência, lá na Espanha também, onde eu tenho muito mais proximidade. Professor, em meu nome e em nome do nosso programa, do nosso programa, sinta-se em casa, sinta-se abraçado por todos, e que é uma honra para toda essa comunidade. Com sorte que vai ficar gravado isto aqui, para poder ampliar e saber o quanto da sua importante participação e o conhecimento e realçar algo mais. Mas não apenas falar do IVA, mas ter uma referência do Brasil, que é importante para essa fala da possibilidade, que danado é esse IVA, e o que é o Brasil, que ele conhece tão bem. E eu lembro que eu falei nesse evento, que eu não participava dele, nesse evento lá em Toledo, mas foi pedido que eu falasse algo sobre fraude fiscal no Brasil no último dia, no encerramento. E o professor Vasco, mais atento do que eu nessa história, em algum momento disse, olha, não é bem assim não. O que Raimundo Juliano está dizendo, lá a coisa funciona muito mais dura do que ele está imaginando, que era uma discussão sobre a performance da administração tributária, naquele momento, e ele conhecia bem, ele conhecia a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Sem mais, um grande abraço. Uma palavra para o professor Helio. Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Raimundo. Falou exatamente o que eu penso, não é, professor Vasco? O senhor consegue fazer essa ponte, essa transição entre o direito da União Europeia e o direito brasileiro, já com uma enorme experiência no Brasil. Então, acho que é a pessoa certa. Agora, a gente está discutindo, mais uma vez, uma reforma tributária. Em que medida o IVA é compatível com uma federação, como no caso do Brasil? Em que medida é possível comparar Brasil com a Alemanha? A Alemanha é uma federação e tem o IVA. O senhor é especialista nisso tudo. Tive a oportunidade de aprender bastante nas conversas que tive com o senhor em Lisboa. Para mim, é uma satisfação, como o professor Raimundo falou, tê-lo aqui, para conversar conosco, para gravar. Essa gravação a gente vai expandir pelo Brasil inteiro. Nós estamos, eu, o professor Raimundo, vários dos assistentes aqui, estamos em Recife, Pernambuco, mas a gente vai distribuir isso pelo Brasil inteiro. Tá bom, professor? Muito obrigado por estar aqui presente. Tema, IVA, fique à vontade, fale aquilo que considerar mais pertinente. Muito obrigado, professor Vasco, por desligar o microfone pela qualidade do som. Peço a todos que desliguem os microfones pela qualidade do som. Palavra para o professor Vasco. Prazer imenso tê-lo aqui, professor. Muito obrigado, antes de mais, boa noite. Agradecer... Agradecer ao professor Hélio o convite. E saudar com estima, com amizade, ao meu mestre de Brasil, um dos meus mestres de Brasil, o professor Raimundo Juliano, com quem muito aprendi da realidade do Brasil. E, portanto, se hoje posso falar com autoridade, é porque tive mestres de grande qualidade, onde se incluem, obviamente, o professor Raimundo Juliano e o Hélio Moreno. Costumo dizer, e não estou fazendo género, como se diz aí no Brasil, que eu, quando falo do Brasil, eu retorno o que aprendi com os brasileiros, porque lendo, por um lado, e, por outro lado, falando, trocando opinião, fazendo diagnóstico, refletindo sobre os problemas do Brasil. E a minha fala de hoje seria tentar fazer um enquadramento histórico do IVA na Europa e o IVA no Brasil, tentando verificar de onde se partiu, o que é que se fez, e, eventualmente, o que falta fazer para que, efetivamente, o Brasil consiga ter uma tributação do consumo efetiva, justa, federativa, e que permita, efetivamente, encontrar os recursos econômicos, os recursos tributários, para fazer face às necessidades de um Estado federal com grandes responsabilidades, com muita população e, obviamente, com grandes demandas que, tudo indica, estão sendo satisfeitas com o atual sistema tributário. Então, o paralelo, veremos, se toca muito em certas ocasiões, mas os resultados são, ou foram, ou estão, neste momento, bastante diferenciados e isso nos leva a fazer a reflexão sobre o porquê disso. Vamos ver qual é o ponto de partida. O Brasil tem 27 unidades federadas, portanto, tem 27 Estados ou o Distrito Federal, que é a mesma coisa. Uma tradição cultural desenvolvida e bem afirmada O Brasil tem contornos de primeiro mundo, com conhecimento vasto, muito bem enquadrado. Os fazendários brasileiros são dos melhores do mundo num sistema tributário que é, de facto, aquilo que Augusto Becker chamava o manicômio tributário. ou seja, não há nenhum secretário da Fazenda que chegue com o novo governador que não queira dar uma... ou seja, no sistema tributário, no ICMS, e com o objetivo principal de encontrar receita para satisfazer a agenda eleitoral. Agora, um país com a dimensão do Brasil, com a economia do Brasil, que sujeita o sistema tributário à agenda eleitoral, em 27 situações diferenciadas, tem inevitáveis problemas de coerência, de gestão e de resultado no seu sistema tributário. Mas a origem disso está também no seu sistema tributário e, portanto, para todos, o Brasil foi o terceiro país do mundo a adotar um sistema de tipo IVA. Primeiro foi a França, depois a Costa do Marfim, que ganhou independência da França e manteve o sistema IVA que estava em vigor na Costa do Marfim, por via da potência colonial. E, por fim, o Brasil, que adotou um sistema IVA inspirado na França porque o ministro da Fazenda, nomeado pelo governo militar, tinha estudado, tinha feito seu doutorado em França e trouxe o sistema, estudou o sistema de tributação do consumo francês, muito montado sobre transações das mercadorias, nos anos 60, e fez instituir, sem ter consultado os fazendários brasileiros, sem ter consultado a academia brasileira e sem ter consultado os brasileiros, porque no tempo os militares mandavam, definiam, e depois se seguia aquilo que eles decidiam que era para implementar. implementar. Isto criou, creio eu, um dos principais anatomas do sistema ICM, mais tarde ICMS. É que, desde o início, os fazendários que estavam nos Estados eram contra o ICM, porque era um sistema que eles não conheciam, sobre o qual tiveram que ter formação, e, portanto, toda a situação do sistema fazendário, da aplicação da norma, era sempre para reconduzir o sistema IVA, que é um sistema neutral, a um sistema de varejo, onde o Estado se apropria do imposto e não devolve. esta questão é desde o início, ou seja, o sistema nasceu contra a fazenda, o sistema nasceu contra o que estava instituído e, por via desse fenômeno, criou, e cria hoje ainda, grandes entropias e sistemas, digamos, de não, de cumulatividade, ou seja, de ausência de não cumulatividade, com prejuízo aos empresários, como prejuízo à economia e como prejuízo em geral para os cidadãos brasileiros. Outro fato histórico que é relevante para o Brasil é que o IVA que serviu de modelo é um IVA sobre transação de mercadorias, sobre bens, não engloba os serviços e, ao não englobar os serviços, há um problema técnico que se resolve e que é muito difícil, digamos, de lidar com ele. O que é que é este? é que o ser humano satisfaz suas necessidades econômicas com bens e serviços. E, hoje em dia, muito mais serviços que bens. Por quê? Porque todo o crescimento da economia é baseado no crescimento dos serviços. O Brasil, a riqueza do Brasil, 80% da riqueza do Brasil são serviços, não são bens. Ora, se os Estados têm o monopólio, vou chamar assim, da tributação do consumo dos bens, isso são 20% da riqueza nacional. Mesmo que, se vocês aditarem a tributação das comunicações que o Brasil tem e que é dada aos Estados, que é uma receita muito importante, e também os combustíveis, que também é muito importante, isso, ainda assim, é só uma parte da base de consumo. Ora, a base de consumo brasileira está sendo tributada os serviços pelos Estados, perdão, as mercadorias pelos Estados, alguns serviços também pelos Estados e o resto, todos os outros serviços ou parte deles, não todos, infelizmente, estão sendo tributados pelos municípios com um imposto em cascata do tipo antigo, obsoleto, que incide uma só vez na fase do consumidor. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que os serviços no Brasil, que são 80% da riqueza, contribuem com 5% para o esforço da tributação. Então, onde é que está o esforço? Quem paga o custo tributário no Brasil? É o salário, a renda e as mercadorias. Os serviços pagam muito pouco, muito pouco. e isso, obviamente, leva a que haja uma enorme quantidade de riqueza nos serviços. Vamos citar o fetring, o streaming, o lining, tudo aquilo que é hoje a economia empresarial dos serviços não está pagando nada. E o que acontece é que o Brasil é um paraíso fiscal oficial dos serviços por limitação constitucional. Por quê? Porque em 88, e eu cito Alcides Jorge Costa, que foi também um dos meus mestres de Brasil, e que eu tive a honra e o privilégio de encontrar em vários eventos, vários seminários em que estivemos juntos e muito conversámos, muito aprendi com ele, e que foi o pai do ISS e o pai da defesa dos municípios e da tributação autónoma dos municípios enquanto entes federativos, mas, me dizia ele, para nós serviços era coisa pequenina, era barbeiro, pequeno serviço local. Isto em 88, não é? Entre 88 e hoje, o mundo deu 20 voltas sobre si mesmo e mudou radicalmente. Hoje em dia o dinheiro especulativo está nos serviços, não está mais nas mercadorias. Hoje em dia a riqueza dos países se faz no serviço não nas mercadorias. E o Brasil ficou para trás e tem um enterramento, uma limitação constitucional que não lhe permite quebrar com essa coisa que é artificial, quer dizer, há dois tipos de bens de consumo, os bens, que são todos eles tributados pelos Estados, e os serviços que uma parte pequena é tributada tributada de um imposto que não é IVA pelos municípios e o resto não é tributado pura e simplesmente. Ora bem, esta generosidade do Brasil que é histórica, o Brasil sempre foi um país generoso, porque sempre foi um país rico, potencialmente rico, mas que depois não sabe fazer o processo daquilo que eu vou chamar da redistribuição através do elevador social e hoje ainda mais impedido disso mesmo porque não tem recurso para fazer a redistribuição e a questão é mais ou menos esta que eu vou tentar clarificar. A maioria da riqueza do Brasil paga zero de imposto, zero. Não estou brincando, analisem a estrutura da economia brasileira, vejam o output macroeconômico, vejam quanto quanto aos servidos e vejam quanto é que isso dá de tributação ao nível do município. Existem 5.700 municípios do Brasil, mas existem 120 ou vamos lá, 200 receitas relevantes a nível dos municípios, dos quais se destaca São Paulo que é a quarta maior do Brasil onde se concentra a tributação dos servidos. Mas tudo isso não é mais que 5% do esforço do Brasil. Ora, qual é o país do mundo que no âmbito das suas generosidades pode dispensar um recurso que a economia está disposta a sustentar? Tem condição, as empresas têm condição porque repercutem, diminuindo obviamente a margem de lucro na prestação do serviço, mas aguentando o imposto para o tornar competitivo. Isso está estudado, é possível, mas não se faz. E não se faz por quê? Porque o Estado tem medo de perder o que tem, que são a tributação dos bens e de alguns poucos serviços, os municípios têm medo de perder a tributação pequenina dos seus serviços e o resto fica sem ser tributado e todo mundo fica olhando para isso sem condição de mudar essa circunstância e sem condição de influenciar os decisores políticos brasileiros quanto à necessidade absoluta de redistribuir a tributação, aliviando a dos bens que afetam todos, os pobres, os médios e os ricos e fazendo pagar um pouco mais, vamos dizer assim, de forma normal, diminuindo as zonas de lucro da prestação dos serviços para enquadrar uma tributação de serviços integrada onde, obviamente, o streaming, o fatring e tudo aquilo que é hoje o centro da economia empresarial estaria incluído. Como a nota que eu, desde já, chamo a atenção é que o IVA não tributa as empresas. O IVA, à semelhança de qualquer outro imposto sobre o consumo, é pago pelo consumidor final, é pago pelo utilizador final. Como acontece quando eu ou qualquer um de vocês vai numa loja comprar umas calças, você não pergunta quanto é que tem de ICMS sobre as calças? Você diz, quanto custa? Você diz, custa 100 reais, você compra. Se tem 100 reais, paga. Se não tem, não paga. Você não vai dizer, ah, mas quanto é que isso tem de ICMS? E é por dentro ou é por fora? Ninguém faz esse tipo de raciocínio. O consumidor consome. Tem dinheiro para comprar, compra. Não tem, não compra. Como acontece em qualquer parte do mundo. o sistema tributário não tem que se preocupar tanto com aquilo que é o imposto no preço do bem, tem que se preocupar que a economia tem que se preocupar, que o bem é um bem de qualidades, em que o recurso foi corretamente aproveitado e que o consumidor adere porque tem qualidades. É isso que faz a diferença e o crescimento econômico. É a competição entre a qualidade dos produtos ou dos serviços numa lógica que é uma lógica de qualidade de vida, crescimento da qualidade de vida e obviamente com salários que suportem depois esse mesmo trem de vida. Mas, tal como acontece no Brasil neste momento, grande parte do serviço não está sendo tributado. Pura e simplesmente não tem nenhuma tributação. Zero. Às vezes os municípios tentam atingir mas não está lá na lista da lei complementar no ISS QN e em consequência não consegue. Ora, vamos fazer agora aqui esta primeira reflexão que eu vou chamar de provocadora no bom sentido, provocadora no sentido académico do termo para suscitar digamos aquilo que eu vou chamar um debate positivo e vamos estabelecer o paralelo com a Europa. A Europa tem tem 27 estados não é? Recém perdeu enfim o Reino Unido mas adquiriu rapidamente outro não é? Tem muitos estados querendo fazer parte da União Europeia não tem a dimensão econômica do Reino Unido mas em termos de número estamos enfim com o mesmo número tem 21 línguas 21 línguas e tem 27 estados independentes e tem um IVA harmonizado. Ora, a questão que se coloca e que é provocativa também é como é que a Europa que em 45 se estava destruindo mutuamente assassinando matando bombeando destruindo populações vidas famílias tudo consegue ter um IVA e dialogar para ter um IVA e a Federação Brasileira que tem uma tradição cultural comum com obviamente situações regionais diferenciadas com situações diferenciadas norte-sul nordeste etc tudo isso é verdade mas não existe uma diferença cultural relevante nem nunca houve guerra civil no Brasil a não ser um ou outro episódio de manifestação de independência dos estados que acabou em regra depois de algumas escaramuças em situações de conciliação integração e obviamente expressão regional própria mas sem aquilo que é uma guerra a nível generalizado em todo o Brasil um dia um académico brasileiro que era também do Banco Mundial perguntou ao Toynbee Toynbee é um grande historiador não é? em inglês perguntou e disse professor Toynbee se diz no Brasil que um dos problemas do Brasil é que nunca teve uma guerra civil porque se tivesse havido uma guerra civil no Brasil as coisas seriam diferentes nós teríamos tido desenvolvimento econômico estaríamos mais afirmados teríamos resolvido nossos problemas e tal e Toynbee que era um homem muito ponderado e conhecia muito da história respondeu o seguinte bom sabe é que nós sabemos que a guerra efetivamente é um fator de desenvolvimento econômico pelo que extrema pelas circunstâncias que extremam as circunstâncias humanas que levam a que as pessoas se superem e se desenvolvam de forma determinante mas os traumas da guerra nos Estados Unidos a relação norte-sul ainda não estão ultrapassadas quando alguém do norte vai no sul ainda é discriminado porque ficou com as terras do pessoal do sul porque mataram os trisavós os tetravós toda aquela situação que houve do norte tomando conta do sul depois da guerra civil por causa da escravatura e das situações de expulsão que houve nos Estados Unidos e o Brasil que nunca teve essas guerras nós ainda não sabemos o que é que vai sair mas esses traumas não têm e isso em termos históricos pode determinar muito melhores soluções muito maior desenvolvimento isto foi Toynbee que disse eu estou só reproduzindo aquilo que Toynbee disse a este quadro do Banco Mundial que lhe punha estas questões no fundo dizendo a guerra civil ninguém precisa de uma guerra civil para se afirmar as pessoas podem afirmar-se de forma veemente combativa total regional ou internamente entre o município e o Estado entre o Estado e a União mas não é preciso andarmos de arma na mão nos matando porque os problemas do ser humano se resolvem em regra na base do consenso na base do bom senso e na base do desenvolvimento e quem pensa ao contrário ou não deve estar na academia ou eventualmente precisa de vir à academia reaprender aquilo que ele acha que sabe me perdoem a presunção neste contexto eu queria fazer o paralelo com a Europa quando a Europa decidiu fazer um mercado interno um mercado único uma das primeiras coisas que fez foi ter com a academia se reuniu a academia e os fazendários e deram uma encomenda diz me identifico o que é necessário para que a Europa tenha um mercado interno único no respeito pelas soberanias no respeito pelas legislações e esses quadros esses técnicos elaboraram um relatório ou um de vários relatórios onde identificaram com clareza quais as questões do direito tributário de tributação direta e da tributação indireta que necessitavam de harmonização harmonização não é a mesma coisa que unificação harmonização pressupunha que efetivamente havia objetivos comuns mas havia depois um respeito pelas particularidades de cada um dos países cada um dos estados e era dado um prazo para que os estados chegassem ou criassem as situações que permitissem a adoção das medidas preconizadas e uma das reformas que foi considerada como essencial para criar um mercado interno foi a existência de um IVA harmonizado o que é que isto significa em termos concretos bom significa desde logo que a base da tributação a incidência objetiva e subjetiva na linguagem jurídica é comum ou seja na Europa quem paga imposto e o que paga imposto está harmonizado é igual na Itália na Alemanha na França na Espanha em Portugal na Estónia lá na Letónia na Bélgica onde vocês quiserem podem citar os 27 que é tudo igual e então a base é comum e inclui bens e serviços e na definição de serviços se incluem os bens e materiais na terminologia do código civil brasileiro o que é essencial para cobrir aquilo a que se pode designar como a base alargada de consumo bens serviços e nos serviços na Europa se incluem os direitos os bens e materiais a recente proposta que está ou que foi posta a discussão no Senado e a comissão conjunta com o Congresso precisamente faz esta distinção entre mercadorias ou bens materiais serviços e bens e materiais onde se inclui obviamente o software os direitos de autor e tudo aquilo que é gerador de economia e que estaria debaixo de uma incidência global que permitiria então essa tal base alargada que é essencial ao Brasil como é essencial em qualquer país do mundo porquê? Tecnicamente todos nós percebemos isso se a base é alargada eu posso baixar as alíquotas se eu tenho maior fonte de tributação a alíquota pode ser reduzida e eu estou a baixar a carga tributária para o consumidor efetivo por outro lado outra das condições que estava no nível europeu e que está ainda em vigor era de que não era possível não é possível fazer isenções exceto as que estão expressamente autorizadas na diretiva europeia e se lerem a diretiva europeia vocês vão verificar que tem lá diz isenções e depois há uma série de países que têm isenções específicas e são umas por razões históricas outras por razões cruciais mas essas foram negociadas e acordadas por todos os estados europeus e são ou tem uma justificativa que está devidamente documentada e além disso são consensuais porque não afetam a lógica do mercado único ou seja não perturbam a concorrência a oferta e a procura não perturbam a economia europeia e a livre circulação de bens e serviços que é um dos pilares fundamentais da União Europeia aqueles que são mais à esquerda que têm uma visão mais estatista dizem mas isso é liberalismo isso é uma coisa da direita do centro-direita outros dizem bom mas isso são coisas econômicas bom é verdade mas é verdade também que fica claro ficou claro para os europeus que se não fosse possível criar um nível de vida idêntico semelhante entre os vários países europeus a Europa nunca seria possível e todo o esforço que tem sido feito de financiamento de estruturação de formação de investimento estruturado em pontos em estradas em barragens que são cofinanciadas pelos próprios estados e pela União Europeia e que tem permitido precisamente que seja possível hoje por exemplo você pode sair de Lisboa e chegar a Helsínquia sempre por autostrada não tem estrada secundária pode ter se você quiser mas pode ir da autostrada direto sem nunca sair da autostrada e vice-versa você sai da Helsínquia e chega a Lisboa tranquilo quiser vir passar férias a Lisboa de cá você pode vir não tem problema ora um país com a dimensão do Brasil um país com a dimensão continental do Brasil com absoluta necessidade de livre circulação pessoas de bens e mercadorias e obviamente vou dizer de vias de comunicação alguns dos estados mais ricos São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais consegue ter autostradas Rio Grande do Sul consegue ter Recife um pouco Pernambuco um pouco mas o resto você se perde e nunca mais se encontra não é? quer dizer até que a paisagem é bonita até que as pessoas são fantásticas para quem precisa e depressa e quem precisa de transportar as mercadorias o que é que está acontecendo no Brasil como tem acontecido é o caminhoneiro quando sai de vamos falar daquele triângulo de Minas Gerais Minas Gerais São Paulo faz aquele triângulo ali da zona comercial o Berau etc sai daí e precisa de ir no Nordeste se o município fez uma estrada boa vai utilizar a do município e vai estragá-la claro se o Estado fez uma estrada boa todo mundo vai na estrada do Estado se a União fez uma estrada boa todo mundo vai na estrada da União vocês nunca conseguem ter as três estradas em condição de serem utilizadas há três estradas mas objetivamente alguma delas sempre tem algum problema algum buraco alguma questão por resolver porque não há vias diretas que permitam ser mantidas pela cooperação entre os Estados e a União ou o que seja e porque essa liberdade fundamental econômica que é a liberdade de circular a liberdade de transpor as mercadorias e que as coisas boas do Norte vão para o Sul e do Sul para o Norte não está efetivamente ou não é efetivamente cumprida e isso obviamente a PRE dificulta a vida dos brasileiros e da economia brasileira ora muito bem esse esforço que a Europa fez que foi diagnosticar o que era necessário atenção chamo a atenção foram os acadêmicos e os fazendários que fizeram estas propostas fundamentalmente quando apresentaram aos políticos não houve nenhum político que tivesse a cara de pau de dizer que não estava correto ninguém teve a coragem porquê? porque era afrontar a realidade era afrontar aquilo que reconhecidamente todo mundo reconhecia como sendo essencial qual é a diferença entre o Brasil e a Europa é que efetivamente na Europa aquilo que os técnicos dizem fundamentadamente nomeadamente os académicos e os fazendários tem que ser ouvido pelos políticos e porquê? porque quando eles divulgam isso à sociedade civil em geral as pessoas percebem que é correto e aderem e aí o político se põe contra o que é que acontece? fica sem votos porque está tomando uma posição que não é uma posição que tenha sustentação isso não acontece no Brasil é mais difícil a academia ou os fazendários influenciaram as boas decisões e as boas tributações é mais difícil que na Europa porquê? porque eventualmente existe uma diferença mais acentuada entre os políticos e a sociedade civil ora bem isso se resolve como? bom, eu acho que se resolve fazendo sociedade civil criando aquilo que o Helio está fazendo grupos de pesquisa conversando vamos conversar vamos debater vamos criar consciência das realidades das dificuldades e vamos encontrar soluções que permitam afrontar os problemas de forma sustentada coerente tecnicamente correta e cientificamente inatacável perante uma posição consensualmente correta o político tem maior dificuldade em tentar estragar essa posição porquê? porque tem falha de argumento dificuldade de sustentação e em consequência exposto na posição contra que possa tomar contra o que é efetivamente correto isso é uma das grandes vitórias da Europa repito a 21 línguas com 27 estados soberanamente independentes com exército com negócios estrangeiros tudo aquilo é que tem direito quando está tolerando mas com IVA harmonizado e que efetivamente é reconhecidamente um sistema tributário de grande qualidade recém nas discussões em que tive o privilégio de estar sobre a reforma tributária brasileira do IVA que não se chama IVA no Brasil é outra coisa que teríamos que investigar porque é que não se chama IVA não se chama IVA tem que se chamar IBS Imposto sobre Bens e Serviços o nome é indiferente o país é livre de chamar o que quiser o que interessa é que a estrutura a estrutura do imposto tenha essas características que eu acabei de citar base alargada bens e serviços no caso brasileiro bens materiais bens imateriais e serviços base alargada depois limitação nas isenções para impedir as distorções de estado para estado no mercado único brasileiro e depois obviamente uma harmonização também nas alíquotas embora a alíquota seja possa ser ajustada por cada um dos estados porque só está em vigor dentro do próprio estado sendo que a tributação é feita no consumo ou no lugar de estímulo por quê? ou porque é o cara que está comprando o serviço ou que está comprando o bem que vai pagar e isso é orçamento e é receita criada no estado onde ela está consumindo a ideia originária de que os estados produtores são estados de primeira e o estado consumidor é estado de segunda é uma ideia que tem ou pode ter algum requisito histórico que tinha a ver com a capacidade de fazer a capacidade de inovar a capacidade de criar indústria no Brasil mas tributariamente é absolutamente indefensável não há nenhuma razão para que o dinheiro que é pago por um consumidor em Pernambuco reverta a favor de São Paulo ou do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais não faz sentido porque o dinheiro foi gerado em Pernambuco é gasto em Pernambuco portanto é lá que ele tem que ficar e a partir do momento em que você alarga a base isso faz com que a riqueza se redistribua por quê? porque um bem consumido em Pernambuco será a receita de Pernambuco e um bem consumido ou um serviço consumido no Rio de Janeiro será do Rio de Janeiro em São Paulo e aí por diante portanto reparem tudo isto que eu estou falando tem subjacente três grandes princípios e por aqui terminaria porque não queria estar nem a monopolizar nem a digamos dar-vos uma seca de IVA sobre esta questão mas tem três grandes princípios ou três grandes do IVA que são essenciais sem os quais não há IVA você pode chamar o que você quiser até pode chamar IVA mas não são IVA se não tiverem estes três grandes princípios primeiro princípio neutralidade o que é isso da neutralidade a neutralidade significa que nem o empresário suporta o empresário não suporta o imposto e vocês dizem é injusto o empresário tem a riqueza tem que suportar o imposto não é o contrário o imposto de consumo é suportado por quem consome ora se o empresário está em São Paulo faz o produto envia para ser consumido em Pernambuco e é comprado por alguém de Pernambuco então não é lá que o imposto tem que ser efetivado e cobrado isto não tem que ser receita de Pernambuco claro que tem que ser receita de Pernambuco porque o rendimento que está consumindo esse bem é de Pernambuco e é lá que ele tem que ser obviamente relevado do ponto de vista tributário e é uma das receitas do Estado de Pernambuco igual na Europa o bem sai da Alemanha é consumido em Portugal onde é que paga imposto resposta em Portugal e então é uma receita do Estado português correto e vice-versa nós vendemos a Alemanha vendemos fruta vendemos vegetais sai daqui com o zero quem é que paga esse imposto dos alemães isso é correto também e o que é que Portugal ganha ganha o pagamento da mercadoria que estamos recebendo e isso gera receita e gera desenvolvimento então esta noção de que o consumo está onde é efetuado e aí que está o tributo é essencial a uma boa gestão do imposto sobre o consumo e é essencial também a redistribuição entre unidades federativas em função dos bens e serviços consumidos em cada um deles e na Europa e também na proposta brasileira existe um fundo que se chama fundo regional aonde são colocadas por via da União Europeia algumas receitas financeiras que permitem apoiar aquilo a que se chamam as obras interestaduais estruturantes por exemplo existem as estradas nacionais portuguesas mas por cima da designação de estrada nacional tem uma designação europeia E80 por exemplo apanha parte das redes de autostradas que vão de Portugal que passam por Espanha e que vão por aí fora França e depois para a Itália portanto é fácil o português hoje pode ir à França e voltar com tranquilidade sem problema nenhum e faz a E80 que é simultaneamente há um português há 16 espanhol estão vendo por aí fora então há simultaneamente as estradas que são estradas estaduais mas que tem uma designação europeia porque ligam vários países europeus e em circunstâncias específicas a Europa pode financiar parte desses troços para garantir a mesma qualidade na autoestrada na autopista autovia a mesmo tipo de padrão que permite que o condutor europeu esteja seguro com qualidade de vida independentemente do país onde está utilizando a sua autovia e mais só para dizer para vocês por exemplo a Irlanda durante muitos anos não quis ter autovia não quis ter autopistas não queria não, não, não não queremos preferiu investir na educação preferiu investir em outras coisas mas chegou uma altura em que foi dito é muito simples você tem zonas de desenvolvimento industrial se você não faz autovia os bens têm dificuldade em movimentar-se e você está perdendo competitividade então você tem que fazer a sua autovia e quem pagou foi a Europa foi a Europa que pagou a primeira grande autostrada que vai aliás de Dublin a uma zona industrial e penso que ainda hoje está talvez a única grande autostrada que eles têm e já agora foi feita por uma empresa portuguesa que é a Motringi vejam como a Europa consegue funcionar e consegue criar diagnósticos e dar soluções isto é viável para o Brasil? é evidente que é viável para o Brasil é importante que as pessoas tenham o bom senso de fazer o diagnóstico e de conjugar os meios que permitam depois dar os saltos qualitativos de crescimento global crescimento interestadual crescimento da realidade do Brasil e não só do estado A do estado B ou do estado C como infelizmente muitas vezes se digamos pretende coartando a possibilidade da integração do mercado único do Brasil e criando pequenos mercados ou entropias nos mercados que dificultam a situação neutralidade significa então que o empresário só tem que se preocupar com a melhor produção do melhor produto o melhor mercado e o imposto não é suportado por ele é suportado pelo consumidor final e vocês dizem é injusto não, não é injusto todos os impostos sobre consumo são suportados pelo consumidor final não tem nenhum que não seja o ISS é suportado pelo consumidor final o ICMS é suportado pelo consumidor final uma diferença é que na Europa o empresário é reembolsado dos créditos de IVA e no Brasil não é reembolsado pelos créditos ICMS porque já expliquei historicamente porque na origem os fazendários tinham varejo e nunca aceitaram a devolução como um mecanismo normal do imposto nunca era essa a solução foi imposta vamos dizer assim trazida de fora de França pelo ministro foi imposta pelos militares mas na prática o precatório não era emitido o suspendo precatório tudo aquilo que estamos hoje conversando e continuam a evitar o reembolso e a criar dificuldades aos empresários brasileiros eu diria que se esta questão fosse colocada na academia perante fazendários seria resolvida em uma conferência de três dias em três dias estaria resolvida sem nenhum problema haveria câmaras de compensação eventualmente entre os vários estados crédito com a tributação no destino seria fácil eventualmente a realidade do Brasil seria diferente daquilo que é hoje em dia penso eu na Europa é claro há reembolso esse reembolso não é imediato é feito no final do ano faz o saldo crédito débito e depois pode pedir o reembolso isso implica uma fiscalização a autoridade tributária vai fiscalizar se aquele crédito é um crédito real para evitar a fraude verificado que é um crédito real acredita na conta bancária do empresário e o empresário continua fazendo economia a melhor conjugação dos fatores de produção o melhor mercado o melhor design o produto mais atrativo é isso com que ele tem que se preocupar ele não tem que se preocupar com o imposto não tem que ter 54 assessores para cada um um para cada um dos impostos pelos estados regionais etc com medo de falhar em cada um porque o que paga de multas destrói a sua capacidade produtiva essa é a realidade do Brasil e não é uma boa realidade porque prejudica os brasileiros prejudica a economia brasileira e impede o mercado único brasileiro que era importante que funcionasse porque o Brasil tem zonas de primeiro mundo e tem zonas que não são de primeiro mundo então se o mercado funcionasse o normal seria que as zonas que não são de primeiro mundo se tornassem zonas de primeiro mundo com a lógica normal do desenvolvimento empresarial mas isso infelizmente ainda não acontece no Brasil e vocês dizem mas na Europa também não na Europa tem zonas mais ricas e menos ricas quase que sim mas o padrão médio de vida do europeu o padrão de arquitetura o padrão de edifício público o padrão de deslocamento nas autostradas é um padrão comum e então as autostradas portuguesas num país que é menos desenvolvido não ficam a dever nada às autostradas francesas espanholas quem cá esteve sabe que isto é verdade então isso significa o que? que há aquilo que eu vou chamar uma linha comum de base econômica que garante esse padrão de vida segundo princípio e desculpem estar-me a longar é a não discriminação o que é que significa a não discriminação? a não discriminação significa que eu não posso discriminar nem o produto nem o produto nem o produtor eu não posso dizer assim eu em Portugal só como queijo português queijo francês nem pensar quem vai ao supermercado em Portugal sabe que tem todo o tipo de queijo francês tem todo o tipo de queijo italiano tem todo o tipo de queijo espanhol e vice-versa nos outros países é a mesma coisa que bom que bom que eu possa escolher eu posso comer o queijo português posso comer o queijo italiano posso comer aquele que me apetecer e ninguém tem nada a ver com isso não é o meu direito é o direito de ser um mercado único e igual nos outros países nos outros supermercados dos outros países da Europa isto é esta intermodalidade de bens que implica não discriminação do bem nem do produtor eu não posso dizer assim eu compro as maçãs do francês mas não compro as maçãs do português lembram-se da guerra de fronteira quando os franceses deitavam abaixo os caminhões de fruta espanhola porque diziam que estava minando eliminando o mercado a Europa interveio e disse vocês desculpem mas vocês não podem fazer isso não o seguro pagou aquilo aquela perda de mercado mas o governo francês teve que dizer não os senhores não podem impedir a livre circulação de mercadorias porque hoje a Espanha que põe cá a maçã porque é necessária amanhã somos nós que nos põe a Espanha como acontece o que é que acontece por exemplo com o mercado do vinho na Europa a França tem problemas de produção por causa do prima ou a Itália tem onde é que vem comprar o vinho que precisa para lotear com os seus outros vinhos para fazer os excelentes vinhos espanhóis ou franceses vem comprar Portugal vão comprar na Itália percebem portanto existe esta intermutabilidade que permite que haja uma resposta em função do consumidor por respeito ao consumidor o produtor o imposto para ele é neutro conta corrente com o Estado acredita debita é credor pede ao Estado para devolução é devedor e faz depositar na conta bancária do Estado e o processo segue com toda a normalidade por mês ou por trimestre sem que isso tenha nenhum problema e não tenha nenhuma influência com a capacidade empresarial isto é muito importante o Brasil pensa como pensa como se pensava no início de 1900 e peço desculpa por isso ou peço desculpa pela observação porque como é que eu vou beneficiar o empresário do meu Estado o que é que eu vou conceder que permita que ele sobreviva à concorrência não deve ser assim não deve ser o que é que eu posso lhe dar boas estradas bom sistema de saúde boa condição não excessiva burocracia para que ele possa reorganizar a sua capacidade produtiva e vender em Pernambuco e logo de seguida no Rio Grande do Norte e logo de seguida em Minas Gerais todos os Estados onde ele possa vender o seu bom produto porque a função dele é vender bom produto para o bom consumidor e não ser sustentado artificialmente por via tributária de uma qualquer situação porque chama a atenção sempre que se sustenta alguém por via tributária se retiram recursos à economia que são essenciais para manter as escolas para manter os hospitais para manter o pagamento aos funcionários públicos e sem um bom Estado não há boa economia em nenhum lado do mundo existe uma boa economia sem um bom Estado Ora bem então não discriminação repito de produto ou de produtor não é possível na Europa e por fim um último princípio que é o favorecimento da portanto da competitividade o que é que isso significa? é um postulado político? não é um postulado econômico significa o que? eu vou criar um imposto que permita ao empresário dedicar-se à missão de fazer a melhor combinação dos fatores de produção produzir o melhor produto o melhor design o melhor mercado e só se preocupar com isso não tem que se preocupar com o imposto o imposto é neutro para o empresário paga o consumidor final e outra questão o consumidor final é obrigado a consumir? não, não é não é obrigado a consumir vocês dizem mas há bens essenciais que tem que consumir claro que sim nós dependemos dos bens dos bens e do serviço mas isso é a opção que está depois em função do nível de rendimento e obviamente do desenvolvimento que cada uma das situações pessoal comunitária municipal estatal determina mas o mundo é desigual o mundo não é igual e nunca será vou dizer porquê? porque nenhum ser humano é igual a outro e portanto nós podemos atingir padrões médios de bem-estar mas nunca nunca gozaremos esse bem-estar de forma idêntica ou semelhante porque a nossa forma de estar perante o bem ou o serviço é única individual e inimitável e é isso que faz do mundo um sítio bonito porque cada um de nós é de facto ele próprio e não nos confundimos com mais ninguém e isso por si só faz com que o mundo seja de facto um desafio permanente e obviamente um sítio onde a inteligência capacidade de análise e as solidariedades sejam importantes numa lógica de construção global e chama a atenção se há no mundo há duzentos e poucas jurisdições independentes duzentos países cerca de duzentos e poucos países ou equivalentes a países jurisdições com tributação autónoma neste momento já há 170 países com o nível são todos bobos são todos parvos são todos têm ausência de capacidade de análise ou serão os outros que ainda não têm que precisam fazer um pequeno esforço para efetivamente resolver as suas contradições as suas situações e finalmente lidar com a tributação do consumo de forma atual evoluída redistributiva e sobretudo amiga da economia porque o Brasil desperdiça excessivamente recursos em coisas que eventualmente não deveria desperdiçar e não os aloca a outras coisas que eventualmente deveria alocar isto não é problema de nenhum dos académicos ou dos fazendários tem a ver com circunstâncias históricas regionais etc mas obviamente se existe um problema isto é como ter uma dor de dentes se você tem uma dor de dentes tem que ir no dentista se o sistema tributário não está desenvolvendo as suas capacidades tem que ser pensado ou repensado para que se atinja o ponto em que ele cumpra a sua função de encontrar recursos para o Estado redistribuí-los e criar o tal Estado Social de Direito que faz de facto a satisfação das populações e lhes permite no elevador social e na forma de redistribuição criar países onde as pessoas se sentem recompensadas felizes seguras ultrapassaram as questões de sobrevivência e finalmente cidadãos solidários e era essa a minha propositura final perdoem o lado mais enfim vou dizer vou dizer sociológico da minha intervenção mas penso que em fim de tarde ou em fim de digamos de ao princípio de noite é talvez o melhor para que isso seja um fator de ponderação nas soluções que certamente saberão encontrar muito obrigado pela vossa atenção obrigado ao Helio ao professor Edmundo Juliano e aos restantes e eu fico à disposição para o debate que entender e formular muito obrigado muito obrigado professor Vasco você está vendo aí as manifestações do Vale no Raimundo acredito ter outras pessoas mais da Célia eu pretendo fazer normalmente são três etapas então o palestrante se apresenta a etapa que acaba de encerrar que é a palestra propriamente dita e depois vem o debate eu estou vendo que certamente o senhor está sendo parabenizado como o senhor está vendo aqui pelo João Alves certamente algumas perguntas surgirão acompanhando esse tema eu me faço quatro perguntas que me parecem e eu sei que a qualidade do Juliano obrigado Juliano por estar aqui dizendo que é excelente essa palestra professor Alexandre também Vasconcelos enfim unanimidade professor a unanimidade não é boa na academia vamos ter que que há exceções em tudo não é professor? há exceções em tudo e a minha função termina sendo sempre essa de provocar eu vou fazer quatro provocações para o senhor e claro depois quem quiser se colocar discordar de mim enfim fiquem completamente à vontade eu noto que nesse tema professor quatro questões são sempre postas as seguintes o Brasil tem lá na sua constituição no artigo 60 parágrafo 4 inciso 1 uma cláusula pétrea um núcleo duro a forma federativa de estado então o modo como o Brasil vê a federação ao que parece para muitos juristas brasileiros não permite que um fundo seja criado para depois esse tributo IVA sendo federal ou sendo nacional via ser distribuído com estados e municípios talvez pelo trauma a gente pode não ter um trauma de uma guerra civil mas há um certo trauma no que diz respeito o Marconi dizendo excelente essa exposição no que diz respeito a distribuição de recursos públicos então eu pergunto o que o senhor essa é a primeira colocação que faço é compatível com a federação a constituição de um fundo nacional para a partir de um IVA nacional federal via ser distribuído esses recursos com estados e municípios o que os estados o senhor bem falou em grande medida vivem a base de ICMS o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e de Comunicações ainda que a operação não tenha começado no exterior bem menos de IPVA e bem menos de TCMD IPVA imposto para a propriedade de veículos automotores e TCMD imposto para a transmissão causa-morte e doação e quaisquer bens e direitos então os governadores têm um enorme receio e os juristas é muito comum que haja uma afinidade a Nubia dizendo excelente explanação professor do mestrado que haja uma afinidade entre alguns juristas e alguns políticos então os governadores oferecem uma grande resistência e dizem que o fundo nacional do IVA é incompatível com a autonomia financeira de estados e de municípios então essa é a primeira provocação que eu lhe coloco e essa questão chegará ao Supremo Tribunal Federal independentemente do que nós viemos a pensar chegará ao Supremo Tribunal Federal mas na perspectiva da Europa que já trabalha com o IVA há tanto tempo e a União Europeia me corrija se eu estiver errado é um pouco a base dos Estados Unidos e da Europa é um tipo de federação e o IVA sobrevive mas aqui nós teremos esse primeiro problema a questão federativa no IVA nacional com o fundo nacional para distribuir esses recursos com estados e municípios haverá muita resistência um segundo ponto que eu também lhe coloco professor é o seguinte como o senhor bem disse existem serviços que são muito pouco tributados na perspectiva absoluta porque se perguntar a um escritório de advocacia um plano de saúde se eles estão sendo pouco tributados eles vão dizer que não e aí se você colocar uma alíquota só para o IVA em relação a todos os produtos nós teremos um crescimento da tributação no que diz vou dando dois exemplos plano de saúde escritório de advocacia e é natural que haja uma resistência se vai dizer plano de saúde vai passar para o consumidor bom mas e aí no Brasil nós temos eu sei nós temos um SUS que se chama um SUS sistema único de saúde mas grande parte das pessoas tem um plano de saúde que acreditam que o SUS digamos assim com todo respeito não é tão eficiente assim e aí uma tributação crescente no que diz respeito a plano de saúde isso impactaria a população e talvez o que é pior eu não sei se é pior não vou graduar os bancos teriam uma tributação menor quer dizer se nós fixássemos uma alíquota única nós teríamos setores se ter escritórios de advocacia se ter planos de saúde que teriam um grande crescimento da tributação e os bancos não teriam uma redução da tributação esse é um segundo problema que eu percebo sempre se discute no Brasil um terceiro problema que eu também coloco é o seguinte é bem verdade que o IVA pode caber ao estado de destino na lógica caberia ao estado de destino nós somos uma federação muito assimétrica como o senhor bem pontuou e aí se estabelecer uma espécie de vacácio de 50 anos ora mesmo para um país com estabilidade legislativa o que vai ocorrer em 50 anos convenha é muito difícil de imaginar que a legislação estabelece um prazo de adaptação de 50 anos venha a ser aplicada o que diz respeito a distribuição desses recursos estados de origem e estado de destino 50 anos então isso não passa a ser quase que uma máscara vamos adotar o estado de destino mas na verdade em 50 anos fica uma coisa um pouco utilizando uma linguagem simbólica mascarada esse é o terceiro problema e um quarto problema o seguinte se diz que o IVA já está velho então o IVA que o Brasil quer copiar é um tributo velho assim como nós pela emenda 18 de 65 de algum modo copiamos o sistema francês que já estava acabando nós trouxemos o sistema francês quando ele já estava velho e ficamos com ele agora vamos trazer o IVA e ele já está velho ou dito de outra maneira existem vários tipos de IVA no mundo então que tipo de IVA nós iríamos copiar porque não há apenas nesses 170 países ou mais que adotam o IVA existem várias técnicas de cobrança do IVA será que o Brasil não está pegando a técnica mais velha tal como fez pela emenda 18 de 65 o que diz respeito ao ICMS ao ISS ao IPI então essas quatro questões costumam ser bastante polímicas aqui no Brasil viola a federação com o fundo nacional estabelecer uma alíquota única para os serviços você vai beneficiar os bancos vai para as unicas escritórias da advocacia plano de saúde e se o brasileiro médio não tem plano de saúde não tem condição de pagar plano de saúde isso é um impacto social terrível destino prazo de 50 anos de transição esse prazo é um prazo mascarado e quais são os tipos de IVAs que nós temos no mundo na sua perspectiva que é um especialista também nesse assunto qual o IVA mais moderno a Europa está com o IVA velho antigo quais são os tipos de IVA eu tenho impressão comigo eu sei que eu estou dentro de uma turma extremamente habilitada aliás lembrando professor nós estamos lançando um livro é um livro que trata exatamente de ICMS de IPI foi lançado agora sexta-feira ainda estamos aproveitando a oportunidade para comunicar a todos nós estamos dentro do grupo de pesquisa professor Raimundo tendo essa iniciativa do lançamento e um livro também sobre temas afins como o IVA ICMS IPISS professor então eu fiz essas quatro provocações para o senhor eu sei que o horário está adiantado mas eu peço o senhor simpático do jeito que é se houver mais perguntas eu tentei gente professor Raimundo de Lento uma palavra professor professor Raimundo vai fazer uma pergunta boa noite sim e parabenizá-lo desnecessário mas tem o reconhecimento da sua fala bem construída eu tenho um outro um outro olhar tópico mas concordância plena eu queria aduzir aí a fala das questões do professor Helio algo que está no cenário das perguntas mas que está vai além eu desconfio olhando aqui olhando para trás um pouquinho eu vou para um ponto que o senhor foi buscar a emenda constitucional 18 a reforma promovida na ditadura em 65 quando a gente olha ela durou veja só praticamente ela teve 22 anos de existência aquele desenho 88 para cá já são 33 anos a segunda reforma do ponto de vista do nosso imaginário sabe que a minha tese o Brasil nós vivemos um processo de constitucionalização permanente nós não paramos de fazer constituição eu não sei onde é que as pessoas buscam um olhar quer seja em 88 e achar que é algo estável paradigmático como se não fossem ocorrendo mudanças por dentro que desnaturam esse modelo histórico original eu quero estar enganado e aí é constante entre nós a ideia de reformas e tributárias em especial eu tenho uma pergunta reforma tributária a gente acha que cabe em duas perguntas primeiro para que tem que ficar claro e a segunda para quem ficou bem claro alguém ganha alguém perde está dito na sua fala ficou claro quem perde o professor ele colocou perguntas agora que levam nessa direção quem perde quem ganha como vai se arbitrar isso aí transcende para mim a questão está na cabeça dos juristas ou dos economistas de contadores a questão vai mais além buscar esse pacto como é que nós vamos arbitrar quem aceita perder tanto e como vamos fazer acho que esse debate aqui no Brasil que não é feito desenhe-se modelinhos miraculosos e daqui a pouco não tem nenhuma discussão mais ampla não é verdade essa é o que eu queria lhe ouvir há uma outra um outro lado dessa história eu creio que está na sua fala só para aprofundar mais ela aparece com muita clareza se nós temos um deslocamento das mercadorias para os serviços para os serviços as mudanças que estão propostas aí todas as duas os dois projetos eles mantêm muito ainda dessa ideia primeira lembro-me e o senhor lembra isso melhor do que eu que 87 88 e os modelinhos as simulações passavam a ideia de que o ICMS arrecadaria 25% um quarto da carga tributária do Brasil seria oriunda do ICMS 87 88 mas hoje não tem ninguém que faça estimativas que assegure isso é uma perda ele vem descendo da ladeira os mais otimistas só fazer o acompanhamento 20% ou menos do que isso e mesmo como o senhor chamou a atenção ainda sendo o paraíso fiscal dos serviços nós temos essa insistência do ICMS ele vem caindo e não se amplia essa a carga sobre serviços então fica um gap bastante elevado eu queria lhe ouvir sobre essas duas questões muito obrigado obrigado professor Raimundo e professor Vasco também pediu a palavra o doutor Wagner Tenório que foi procurador chefe do Banco Central por muitos anos aqui no Brasil então muito obrigado pela presença doutor Wagner por favor uma palavra primeiro gostaria de agradecer o convite agradecer as palavras a palestra do professor Vasco Guimarães a participação do professor Raimundo do doutor professor Helio Sigoren mas professor Vasco enveledando um pouco pelo viés sociológico eu vou fazer uma pergunta que é uma convicção minha o Brasil é um país que tem um problema sério de raiz na educação a educação no Brasil nunca foi prestigiada e isso tem sido um forte vetor de nosso atraso em todas as áreas então vejo eu quando o senhor compara a União Europeia com o Brasil eu vejo que a resiliência que existe na União Europeia a meu ver é muito fundada no nível de educação que tem a União Europeia diferentemente do Brasil onde o nível de educação é muito baixo um país que tem todos os mundos do primeiro ao outro mundo então eu gostaria de ouvir sim mesmo rapidamente se tiver tempo como o senhor vê a educação no Brasil e se o senhor concorda que a educação é a raiz e solução para muitos problemas e para o desenvolvimento dos povos é só isso muito obrigado Existe um adiantado da hora João se pudesse ser sintético João trabalha na Justiça Federal já há algum tempo pediria apenas que fossem sintéticos tá bom João por favor Primeiro para o professor Vasco corroborar com as perguntas do professor e do professor Raimundo Juliano e dizer que o professor Wagner está totalmente correto na sua colocação e só uma indagação ao senhor professor Vasco existe aqui no Brasil um sério problema em relação à corrupção eu andei em Portugal no metrô e percebi a qualidade do serviço aqui no Brasil é muito diferente a qualidade e além disso nós temos a corrupção o financiamento de campanha daqueles que investem na eleição para depois tirar o proveito como é que o senhor faz uma analogia desse problema aqui do Brasil com a Europa é isso que eu queria dizer muito obrigado a todos obrigado João muito obrigado ao professor Raimundo ao Wagner cada um de vocês professor o senhor com a palavra por favor bom muito obrigado o âmbito das questões que me colocam é de facto bastante digamos alargado vou começar talvez pelas duas últimas e depois as questões técnicas que me foram colocadas pelo Hélio e pelo professor Raimundo Juliano a corrupção é infelizmente uma realidade universal e porquê no essencial porque quem tem poder pode sentir tentado ou utilizar o poder não no âmbito do que a lei determina mas para recolher vantagem para si ou para alguém que ele queira beneficiar e há corrupção nos Estados Unidos há corrupção na Europa há corrupção em África há corrupção no Brasil em todo lado tem mas a corrupção se contraria no essencial por duas vidas primeiro clareza da norma e transparência nas decisões significa publicação das decisões com fundamentação consulta fácil no diário oficial ou no site do serviço sempre fundamentadas quanto mais coligiais são mais dificilmente são de corrupção porque a corrupção surge quando o poder se concentra e diminui quando os órgãos são colegiais elimina completamente não mas mais que uma cabeça a pensar mais que uma cabeça a exigir a transparência dificulta o processo da corrupção e a que referiu em concreto o processo eleitoral no Brasil é me dizem os meus amigos brasileiros que eu conheço do Brasil me foi explicado pelos brasileiros que efetivamente é muito determinante porque para ser candidato em qualquer cargo eleitivo no Brasil você tem que ter muito dinheiro e uma pessoa normal não consegue esse dinheiro tem que ter financiadores e o financiador não financia de graça diz que está apoiando suas ideias que está dando apoio a você mas depois na prática numa altura ele vai precisar de qualquer coisa e vai bater à sua porta e diz oh cidadão vai haver essa votação aí e eu gostaria que você votasse neste ou naquele sentido os Estados Unidos vivem muito bem com isso tem lobbies instituídos que estão o tempo todo no Senado ou no Congresso fazendo pressão e a compensação entre os lobbies leva a que o processo decisório seja perdão seja digamos um processo digamos em que os interesses se contrariam agora é possível eliminar totalmente a corrupção não penso que seja possível agora é possível contrariar e criar uma cultura de anticorrupção é sem dúvida que é possível e essa se transmite se mimetiza se copia positivamente e se você num serviço tem um chefe que é simultaneamente atento competente claro e transparente é normal que os funcionários adotem esse tipo de comportamento se você não tem você tem um problema agora o que é deve efetivamente contrariar e fazer digamos esse processo que é um processo que é da sociedade civil de cada um de nós perante nós próprios um dois perante as sociedades perante o próximo os colegas os beneficiários do serviço três perante as comunidades as sociedades o Estado e obviamente os outros todos o universo vou dizer assim agora farinha mágica não tem a não ser repito órgãos colegiais transparência no procedimento em relação à questão colocada pelo doutor Wagner efetivamente a educação ajuda enormemente a qualquer processo social também pode dificultar porque quando há muita informação que não está harmonizada pode não chegar a um consenso mas isto não tem a ver com a educação a educação é perceber primeiro ter os conceitos ter dominar os conceitos utilizá-los como instrumentos de percepção das realidades e de explicação das realidades e finalmente não menos importante praticar isso no dia a dia nas profissões na vida familiar na vida comunitária na vida social como exemplo o exemplo é o melhor resultado de uma boa educação porquê? porque num qualquer meio seja ele profissional família quem é bem educado se destina dos que são menos bem educados porquê? porque isso é mesmo assim resulta naturalmente e faz-se efetivamente das pessoas às vezes chamados líderes incógnitos os líderes passivos porquê? porque o exemplo marca a lógica do que se diz a autoridade com que se diz a diferença na análise marca muitas vezes a diferença entre uma boa decisão e uma má decisão ou uma boa deliberação e uma má deliberação portanto subscrevo integralmente que o processo tem que ser um processo de educação mas já agora vamos puxar pelo que o Brasil conseguiu fazer com processos que são os processos adotados pelo mundo pelo Banco Mundial se bem se lembram quando o Brasil tinha muita inflação se criou um sistema de gestão das finanças públicas que em cada momento fazia a adaptação da moeda à realidade e se criou uma lógica uma prática um modelo de gestão que foi feito para a inflação mas que permitia o controle das finanças públicas o Banco Mundial hoje é o modelo que dá a todos os países onde vai fazer intervenção e foi inventado pelos brasileiros foram vocês que inventaram então quando as pessoas se reúnem têm um problema e querem encontrar uma solução o Brasil é dos países onde isso consegue resultar da forma mais fácil qual é o problema como é que tecnicamente vamos resolver o problema qual é a solução e lá está aparece a solução nota fiscal eletrónica foi inventada pelos brasileiros eu conheço os que o inventaram gente que partiu para aquilo como um desafio como é que a gente vai fazer como é que vamos resolver hoje o Banco Mundial está tornando um modelo que depois chega aos países e diz está aqui a solução para o seu problema de controle das receitas foi o Brasil que inventou o Brasil ainda não conseguiu utilizar isso para fazer um novo sistema tributário e tem um instrumento na mão então professor Wagner repare efetivamente os desafios estão aí todos mas o Brasil longe de ser vítima não o Brasil precisa é em microcosmos ter objetivos claros e encontrar soluções fiáveis e válidas e a partir daí praticá-las quando a nota fiscal eletrónica começou chamavam o grupinho dos informáticos deslinhavam esses caras aí do Encate andam para ir passeando e tal andam fazendo turismo fazendário não o pessoal estava trabalhando a sério sim e trabalhou e pela primeira vez na Federação Brasileira os informáticos do Rio Grande do Sul falaram com os informáticos de Pernambuco e os de Pernambuco deram soluções aos do Rio Grande do Sul e os do Rio Grande do Sul deram ao Pernambuco e as soluções hoje são soluções nacionais de grande qualidade técnica que funcionam então doutor Wagner é possível sim é possível sim agora tem que fixar um objeto claro e por quem quer resolver aquela questão a resolver e dá espaço deixá-lo criar deixá-lo fazer deixá-lo investigar porque quando o Brasil funciona assim dá certo agora se você funciona aperreado e tem limitação se o chefe no fundo está defendendo o que quer que seja do seu lugar ou outra coisa qualquer não tem e a educação é a forma a melhor forma de você se converter positivamente as situações de limitação é isso que lhe quer dizer eu acredito profundamente na educação eu estou a dar aulas gratuitas na universidade pública porque já me aposentei e dou depois numa privada onde me pagam mas não recuso-me a deixar de dar aulas na pública ganhando menos na privada porque acho que é a minha função e devo cumpri-la e cumpra com o maior das descontrações e com muito gosto então eu sou 100% a favor da ideia da educação é verdade que as pessoas se modificam pela educação modificam ontologicamente não é só a cabeça que se modifica nós nos modificamos um dois sem educação nada é possível por quê? porque a educação é a base da compreensão e permite que pessoas diferenciadas consigam dialogar e encontrar soluções para os seus problemas sejam eles existenciais técnicos ou de qualquer outra forma em relação às questões do professor Raimundo Juliano efetivamente o digamos o Brasil tem esses anátomas vou-lhe chamar assim históricos vou-lhe chamar assim ok mas mas as soluções técnicas existem agora estamos queremos resolver ou não interessa resolver vou pegar na questão como a coloquei ao doutor Wagner essa é que é a questão Raimundo e nós sabemos isso os dois porque nós tivemos problemas sobre os quais discutimos falamos enquadramos soluções e o professor Raimundo Juliano é um homem que resolve questões resolve questões no ensino universitário resolve questões no CAPES resolve questões que são que implicam um profundo conhecimento e encontrar a harmonização capaz de que as coisas evoluam que não fiquem paradas ora bem a questão é onde é que está a agenda comum e com esta questão vou ao Hélio é que Hélio repara as quatro questões que o professor me colocou a primeira questão tem a ver com a ideia do fundo da coisa mas repara as estradas que estão feitas na Amazónia pelos militares e que a floresta voltou a tomar conta delas foram feitas contra a vontade dos estados você acredita genuinamente nisso ou seja não seria útil ter estradas nas Amazónias que pudessem chegar lá onde é necessário chegar os militares fizeram depois ninguém tomou conta e a mata voltou a tomar conta que o espaço que era dela furou o concreto sabe destruiu aquilo lá e hoje voltou a ser mata ou seja a natureza venceu muito bem agora eu pergunto não é possível fazer coisas de dimensão Brasil no Brasil como é que não é possível então os fundos que existem para o nordeste os fundos que existem para o sul e que são utilizáveis por vários estados são inconstitucionais porquê porquê que é que são inconstitucionais onde é que a constituição pode proibir que estados federados membros de uma federação se organizem para responder a questões que são do seu interesse fundos de compensação dos municípios vão buscar ICMS é que sem esses eles não têm condição de sobrevivência onde é que está a inconstitucionalidade a união não participa em fundos que visam garantir recursos indispensáveis às unidades da federação existem são inconstitucionais porquê em nome de que princípio ou seja o que é que se está ofendendo na lógica da solidariedade e da cooperação entre unidades federadas onde é que está essa violação que constituição pode proibir era a mesma coisa que um pai em casa tem seis filhos e dizia quatro comem dois morrem de fome isso sim seria inconstitucional isso seria inconstitucional porquê porque o pai não tem o direito de discriminar os filhos dizendo quais são os que sobrevivem e quais são os que morrem então se estão de acordo se os estados estão de acordo como não vão poder fazer fundos nacionais que permitam resolver os problemas que são interestaduais não vejo onde é que está a inconstitucionalidade também não vejo o modelo que o Hélio falou penso que é um modelo ultrapassado a receita do IBS é de cada um dos estados por direito próprio não é a União que está dando coisa nenhuma alto lá não é isso que está na proposta do Senado nem do Congresso é o contrário aquilo é receita própria de cada um dos estados que o momento em que é cobrada é acreditada automaticamente na conta bancária de cada estado ou de cada município e não tem discussão porque é um direito do estado ele não está recebendo nada ele está cobrando o que é dele ora qual é a questão voltando à questão do professor Raimundo Juliano que liga com com essa e com outro se pergunta onde é que está o segredo você vai tributar serviço que não está sendo tributado e com a sua questão do seguro de saúde e eu vou lhe dizer se não está sendo tributado significa que você tem uma forma de rendimento vou dizer assim que não está afetada pelo consumo ou tributação sobre o consumo tudo bem sem problema nenhum exceto que se tivesse você teria o seu custo ligeiramente acrescido o seguro de saúde teria a entidade que fornece teria que reduzir ligeiramente o seu luto mas teria muito mais mercado porque aí as empresas não teriam custo e poderiam adotar seguro de saúde para os seus funcionários sem custo no imposto de consumo e se você tributar mais realidades pode tributar menos ou seja pode baixar as alíquotas é a velha questão o BBRR não é broadening the base reducing the rate eu alargo a base de tributação e baixo as alíquotas e isso o Brasil não está fazendo está concentrando toda a tributação em cima dos bens na carne no cereal em tudo isso e tornando a vida no Brasil muito difícil quando bastaria tributar em 5% ou o que fosse um streaming ou alguma coisa que seria diluído iria reduzir ligeiramente a margem do lucro dessas empresas que pagariam tranquilamente só para não ter que enfrentar o contencioso dos municípios que custam muito mais que isso em insegurança jurídica e em incapacidade de poder programar as suas atividades acredito no que eu estou dizendo acredito no que eu estou dizendo porque se na Europa todo mundo está pagando ninguém se está queixando porque é que no Brasil há de ser diferente é uma questão que temos que ponderar ou seja há alguma desinformação na forma como as coisas estão chegando aos stakeholders à sociedade civil à academia eu penso que o que eu conheço a reforma proposta as receitas do IBS são dos estados e dos municípios ao início não são da União e depois são redistribuídos o que a União fez foi renunciar ao PIS com o FIS e entrar na base de um IBS alargado na linha da substituição do PIS-COFINS que já é um encargo como sabe sobre as empresas como há diferença é um encargo que não é repercutível que não é neutral e passaria a ser e isso é importante para as empresas que tudo seja neutral repito para se preocuparem com a qualidade que fornecem e não com o custo fiscal dessa mesma realidade em relação portanto falou eu peço desculpa eu vou ter que pedir que portanto foi o os fundos a história do seguro de saúde a terceira seria para discutir é que na proposta e nas discussões que são muitas não é professor então se coloca só para digamos reparar não é que o seguro de saúde não pague mas iriam pagar uma alíquota muito maior então é isso que perfeito existe o caso da Europa que precisa ser analisado outra questão foi o Avacácio Léges 50 anos 50 anos como a gente costuma dizer é uma eternidade aliás no dia numa sociedade onde a informação circula a razão real você no diário no jornal diário sabe onde houve tremor de terra onde é que vulcão está explodindo como se estivesse do lado não é quer dizer achar que 50 anos é gerível não é eu penso que a reforma a última proposta do senador Roberto Rocha reduziu esse prazo penso eu para 20 anos não é para ser de 5 em 5 anos fazer uma checklist de 5 em 5 anos não é uma parada para verificação e tentando obviamente acelerar o processo eu acho que 20 anos desde que os resultados vão sentindo ou seja quando o Estado sentir que a sua receita está aumentando e isso não está prejudicando a sua população aí os próprios Estados é que estão dizendo não acelera isso aí rapidamente o que eu quero é essa coisa nova aí não quero a antiga não é olha repara o seguinte tem muitos Estados no Brasil que a receita do ICMS já nem dá para pagar os funcionários tem funcionário que está dependendo do pagamento o Estado não está pagando os empréstimos internos para pagar salários porque a receita do ICMS não está aguentando o prefeito e isso obviamente é a inviabilidade econômica de um Estado ninguém sem viabilidade econômica seja pessoa individual ou pessoa coletiva tem condição de ser plenamente de ter todos os seus direitos e deveres a fome é má concilheira a ausência de recursos impede o exercício das suas funções constitucionais então tem que se encontrar uma fórmula que permita que os recursos que não estão sendo tributados que não estão sendo incorporados no esforço coletivo venham a ser incorporados permitindo depois recalibrar as alíquotas e garantir os recursos para que as entidades possam fazer sua função e a quarta era perdão entre a união e os estados no que diz respeito aos combustíveis o governo federal gás de cozinha combustíveis o governo federal diz que zera a tributação e os governos estaduais dizem que não podem zerar a tributação ao contrário existem estados até que aumentam 17 estados a tributação que argumenta olha com a pandemia como é que eu vou enfrentar a pandemia se eu não tiver o ICMS então perceba que o ICMS é objeto que no Brasil se chama como o senhor sabe de guerra fiscal essa guerra fiscal entre estados mas também uma guerra fiscal união estado e a a quarta indagação que ele fez professor é que existem vários tipos de IVAs no mundo muito bem isso é muito rependido aqui no Brasil por favor Ora bem essa ideia a ideia de que o IVA é obsoleto implica uma outra questão que nós sempre focamos ao aluno quando o aluno vem com uma tese original você pergunta muito bem qual é a alternativa e fala de alternativa qual é a alternativa atual na tributação do consumo estatisticamente 200 países 170 têm IVA são todos obsoletos e vamos dizer os 30 que não estão é que são atualizados mentira não são é o contrário é rigorosamente o contrário desses 170 têm recursos suficientes para garantir as suas funções constitucionais e esses outros 30 tirando os Estados Unidos que têm 25% de evasão fiscal na sua sales tax e consideram uma coisa extraordinária ter só 25% de evasão fiscal conseguida e determinada o IVA não tem nem 5% de evasão fiscal e nenhum Estado adotou o IVA perdeu receita todos ganharam e a população não sofreu com isso não é verdade não há nenhum caso que tenha havido revolta por causa do IVA e porquê? porque precisamente o IVA é diluído pelos vários agentes econômicos é diluído o que significa o quê? você pode baixar as alíquotas e recalibrar porque o preço final é o que conta nenhum empresário pode pôr um preço final que as pessoas não compram então você tem que reajustar sua margem de lucro repara o simples facto de você não ter três impostos sobre a mesma realidade piscofins ICMS ISS ou Helio por amor de Deus tem dó do povo quer dizer o povo precisa de respirar e empresário precisa de respirar porque mesmo quando tem crédito ninguém lhe dá o crédito então ele tem que suportar na conta pendentes como um crédito que nunca vai conseguir realizar a não ser como é daqueles ágios que fazem a securitização os derivativos e tal que é uma forma de andar a brincar às finanças com o dinheiro que não é não é não é não é boa gestão do tipo salvo melhor opinião então o que eu lhe vou dizer é se me derem um exemplo de um país que pôs IVA em vigor que se dão mal um só então vamos analisar agora velho não velhos somos nós inevitavelmente porque caminhamos todos para a morte agora o sistema IVA não só não está velho como por exemplo a solução que o Brasil adotou chamada IVA Dual como tem o Canadá como tem a Índia porque precisamente é uma federação tem que respeitar a federação o IVA Dual é uma boa solução mas é uma boa solução que foi resultou da vontade dos brasileiros ninguém impôs nada não é a forma de conseguir juntar Piscofins e CMS e ISS dando a cada um dos entes da federação aquilo que ele tem efetivamente direito e mais do que tem hoje porquê? porque tem muita coisa que não está sendo tributada que vai ser tributada e você pode recalibrar a líquida e distribuir melhor e vou dizer uma coisa recurso é coisa que só bobo é que diz que não e tanto quanto sei nenhum dos políticos que falámos aqui vai querer ser bobo para não ter recurso e isso vai impactar negativamente na população? não a população está sendo impactada negativamente porque o sistema não está gerando a receita que diz gerar e é sempre só os mesmos produtos e as mesmas circunstâncias que estão sendo agredidas isto não é aceitável é injusto é economicamente irracional e tributariamente inexplicável para uma academia tão rica como a academia brasileira me perdoa Helio sabe mas é que nessa tive convicção perfeito professor e o bom é exatamente isso que há de debate eu agradeço demais a participação do professor Vasco como eu disse desde o início é uma participação extremamente produtiva não é a primeira vez né professor Vasco já esteve conosco em outras oportunidades eu imagino que a gente vai ter mais chances de conversar novamente com o professor Vasco é feito convite para o grupo de pesquisa que acaba de lançar um livro estava aqui o Márcio está aqui o João o Albert a gente vem tentando como o senhor sabe agitar culturalmente o nosso estado e também isso é encaminhado para o Brasil inteiro então queria agradecer professor Vasco queria agradecer cada um de vocês ao professor Raimundo Juliano ao Wagner ao Roberto a Nubi enfim não estou vendo todos aqui mas acredite eu quero agradecer pontualmente a cada um de vocês né sobre essa oportunidade de conversarmos sobre uma questão tributária tão importante vou passar a palavra ao professor Raimundo lembrando que nós professor Vasco o Roberto Albuquerque é um auditor municipal tem sempre questões ou simplifica já por exemplo é uma novidade do Brasil uma maneira de você tornar como falou há pouco o direito tributário brasileiro tem um problema sério nas obrigações acessórias para estar em dia sem aquele medo de não complicações se submeter a multas altas às vezes é necessário contratar uma série uma legião de advogados contadores e aí a simplificação do sistema é um tema que o Roberto Albuquerque sugeriu e a gente pretende também desenvolver esse professor Raimundo uma palavra Ricardo muito obrigado 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 professor Hélio quero saudar todos que participaram e em especial ao professor Vasco Guimarães a surpresa boa quando recebi a comunicação do professor Hélio anunciando a sua presença aqui essa sua contribuição lembrei-me há pouco professor Vasco que o senhor participou inclusive de bancas no mestrado da Federal de Pernambuco quando eu estava lá é verdade é verdade é verdade participei de uma dissertação que veio a ser receber um prêmio nacional veja que o senhor passou o filtro é verdade participou ativamente do processo né e esta a senhora conseguiu um prêmio que além do direito é um prêmio que um corte transversal que pegava direito a economia e foi premiado foi essa dissertação na qual o senhor participou precisamente os fundos os fundos regionais os fundos regionais os fundos regionais exatamente exatamente para ver a sua importância a sua participação em meu nome em nome da do nosso programa eu quero agradecer e deixar evidente que pretendemos contar com o senhor em outras ocasiões certo sem dúvida e ver se nos encontramos eu também quero encontrar nos aí pela Europa um grande abraço parabenizar o professor pelo evento e agradecer ao senhor e a sua e parabenizar pela clareza da intervenção eu acho que o debate claro preciso né e que as pessoas acho que esse é um problema que falta muito entre nós é as pessoas assumirem posições e verem que essa questão tributária ela transcende o leguleio que eu chamo né a gente fica muito preso a discussão formal do texto e não coloca um olhar como análise que foi feita aqui histórica né para ver o contexto que tem as implicações técnicas sociais etc esse seu discurso marcou muito bem muito obrigado muito obrigado também pelo convite e contem comigo para as próximas em que possa ser útil tá bem muito obrigado ele muito obrigado Caimundo Juliano foi um grande prazer rever você você é um dos meus medos do Brasil e estou à disposição e quando vier a Europa fico cobrando se você não se assina lá vou cobrar viu então cuidado é igual é igual e todos os outros também muito obrigado pelos comentários e pela pela disponibilidade bem acho muito obrigado muito obrigado uma boa noite professor Vasco uma boa noite a todos vocês prazer enorme professor eu sei que o sacrifício com o fuso horário que você já passou de meia-noite valeu prazer prazer ter vocês aqui tudo de bom muito obrigado até mais ótima semana boa noite a bom noite Tchau Obrigado. 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 Obrigado.